Hoje quero praticar contigo a minha perspectiva em relação a três moedas, três pares cambiais, nomeadamente o euro contra dólar americano, depois a livre-extralina contra dólar americano e uma à parte em relação ao euro contra o real brasileiro. Sabemos que, se calhar, ultimamente não se tem falado muito sobre o Forex, no entanto tem uma função, é um instrumento financeiro viável para investir, mas também para alguns, no caso do euro contra o real brasileiro, em portanto, derivado também a comunidade de brasileiros residentes em Portugal e poderão ou não acompanhar a evolução do mercado e ver se realmente compensa ou não, em determinado momento, fazer envios para o Brasil. Por isso, hoje vou praticar contigo a minha perspectiva em relação a esses três pares, perspectivas de curto, médio e também de longo prazo. O que é que pode acontecer no mercado é apenas a minha opinião, atenção, não é nenhuma recomendação e por isso vamos aqui analisar este mercado, que é enorme, mas que não se tem falado muito nos últimos tempos, embora seja um meio de investimento. Começando aqui pelo par euro-dólar americano, verificamos que, já há algum tempo também não fazia nenhum comentário em relação a estes pares, verificamos que o meu último comentário estaria aqui a cotação, sinceramente a 1.18. Verificamos que acabou por evoluir a favor do primeiro objetivo, que é verde, depois o segundo objetivo, a magenta, tocou na zona, aqui em 1.23, precisou de resistência e depois mudou o seu comportamento, já que veio a reverter a sua estrutura do mercado. Verificamos, começa aqui a criar um novo fundo, invalidando o seu anterior, veio aqui a respeitar este fundo mais relevante, aqui muito próximo de 1.16, e há aqui um impulso, aqui desde março, até aqui a zona de, recuperou até a zona 1.21. Atualmente está a negociar acima das médias móveis, tanto de 17 períodos, 34 períodos e também 200 períodos, mas devemos ter aqui algum cuidado, num muito curto prazo. Se por um lado, a perspetiva por estar acima das médias móveis, estar com uma estrutura de médio prazo, também, na estrutura do mercado ascendente, como podes verificar, topos e fundos ascendentes, não é valido ainda, durante este percurso, nenhum dos fundos mais relevantes, e poderemos ter aqui a perspetiva, ou alguns investidores, poderemos estar aqui numa perspetiva de possível evolução, e caminhar cada vez mais acima de 1.24, no entanto, deveremos ter aqui, na minha perspetiva, algum cuidado. Eu diria que ainda poderemos passar aqui, um dos cenários será, passar aqui, por um pequeno sufoco, e regressar novamente a esta zona, 1.18, eventualmente, e depois sim, é que poderia evoluir, evoluir bastante mais acima, do que 1.24. Este poderia ser um cenário, no entanto, como não sabemos o que é que o mercado vai fazer, temos que criar cenários possíveis, poderão aqui ocorrer, também, no par, euro, ou SD. Já que está a negociar acima das médias, já que respeitou, já que também os osciladores estão aliviados, poderíamos expectar que, ele poderá vir aqui a lateralizar mais um pouco, e depois sim, criar aqui um topo, acima de 1.23, eventualmente, retrair, e tentar, novamente, conquistar e caminhar, com uma estrutura de mercado ascendente, para 1.26. Poderia ser uma das hipóteses, poderíamos ter aqui, uma linha de tendência, de ascendente, unindo este fundo, aqui, enquanto ele respeitar esta linha, no perspetiva, existe aqui a perspetiva, então, otimista, dele poder evoluir. Este poderá ser, também, um cenário, no entanto, se quando analisamos, os gráficos, a nível mensal, verificamos que, ele tinha aqui uma resistência, unindo, este topo, este extremo, e este, verificamos que há aqui, um reteste inicialmente, uma quebra, rejeito, estamos aqui com, o estocástico, em ânito sobre compra, e verificamos com a RSI, ainda não entro nesta zona. Por isso, estamos também a lutar, na média imóvel exponencial, 200 períodos, pelo gráfico mensal, e existe aqui, algum trabalho a realizar. Para já, a estrutura anterior, e de longo prazo, a estrutura de mercado ascendente, rompeu o seu, anterior fundo mais relevante, lateralizou, há uma tentativa de recuperação, novamente, e verificamos também, agora, na parte inferior, deixa aqui, algum sinal, uma linha que se dá em formação, e a longo prazo, será relevante. Num cenário, menos positivo, e caso, não venha a evoluir nesta zona, não venha a respeitar esta zona, vamos aqui até, diminuir, caso não venha a respeitar esta zona, médio e longo prazo, é expectável que, há já aqui um regresso, por parte do euro, para um 13, e depois sim, é que poderíamos ver, o euro evoluir, e atingir este objetivo, que está aqui acima, de, nos, 1.31. A perspetiva, a minha perspetiva pessoal, será, de evolução, eu diria que, poderemos passar aqui, para uma pequena correção ainda, e depois sim, teremos então, uma evolução, uma tendência, ascendente, para 1.31. Eventualmente, até ele poderá vir a evoluir, novamente aqui, e alguns investidores, fazerem aqui, um short, venderem, mas, eu diria que será um falso sinal, e depois sim, um breakout, e acabar por se acudir, os investidores que estão posicionados, já que aqui nesta zona, foi resistência, anteriormente, também esta zona, foi complexa, e, possivelmente, teremos aqui, um falso, uma falsa zona, de vendas, e depois teremos a recuperação, um short covering, que poderá elevar então, o preço do euro ao dólar, aqui para cima. Vamos ver o que é que pode acontecer, a curto, médio prazo, mas a perspetiva é que venha a evoluir. Vamos analisar então, a libra, estrelina, contra o dólar, americano, vamos aqui a colocar, DBP, USD, e verificamos que, temos, logo, a partir desta linha de tendência, aqui, unindo este fundo, este, este, e assim, sensibilmente, respeitou, o meu último comentário, novembro, aqui, estaríamos aqui nesta zona, acabo por evoluir, atingir este objetivo aqui, a verde, mencionado já anteriormente, tinha aqui também deixado, num ponto 41, poderia ser, uma zona de resistência, assim o foi, faz um reteste, retrai, quebra, quebra as médias móveis, e depois, cria aqui um duplo fundo, respeito então, a esta linha de tendência, mencionada, preto, e volta a recuperar, verificamos que aqui, tanto os tocares, da acidade, sobrecompra, verificamos também, que o RSI tem espaço, e este, para, este KBPUSD, eu diria que, poderemos, novamente, fazer aqui uma retração, um falso rompimento, e depois sim, é que poderemos expectar, aqui ainda mais, um impulso, ascendente, e eventualmente, o próximo patamar, aqui muito próximo, de 1.44, se analisarmos, e, eventualmente, tenha aqui, mencionado anteriormente, este possível target, e estará aqui, num ponto 50, mas estes são objetivos, mais de longo prazo, se analisarmos, o panorama macro, e verificarmos, aqui o gráfico, mensal, verificamos, então, esta zona, complexo anteriormente, que serviu de suporte, quebra, reteste, novamente, e verificamos, onde está, atualmente, e é uma zona relevante, também no curto prazo. Pelo gráfico mensal, verificamos, que o estocástico, em área de sobrecompra, o RSI ainda não, e a expectá-la, que venha a dar, aqui, um impulso, eventualmente, até chegar, à média móvel exponencial, 200 períodos, que atualmente, está em 1.48, e muito próximo, deste objetivo, aqui partilhado, 1.50, por isso, é expectável, que haja aqui, um impulso, poderá não ser, imediato, já que estamos a ver, aqui, um gráfico de menção, e poderá levar, aqui, mais certo, levarmos, e levarmos, alguns meses, até atingir isso, eventualmente, caso, este, o mês de Maio, não feche, esta tabela sólida, eventualmente, ainda pode fazer, aqui, mais, uma ou duas sessões, sessões, neste caso, dois meses, neste gráfico, a lateralizar, e depois, sim, criar um impulso, fazermos, aqui, um rompimento, desta linha, informação, este é vermelho, já que fez, aqui, um toque, dois, lateralizar, podemos ter, aqui, um impulso, por isso, a perspectiva, de muitíssimo, curto prazo, se analisarmos, no gráfico de diário, poderá ser, aqui, uma pequena correção, um período, mais lateral, e, eventualmente, então, um breakout, e depois, voltarmos, novamente, a corrigir. Então, vamos analisar, o Euro, contra, o Real Brasileiro, se analisarmos, a cotação, do Euro, Real Brasileiro, verificamos, tendência ascendente, começa aqui a encontrar dificuldades, quando começa a partir, a atingir os 6, verificamos, começa a criar divergências, tanto no MACD, como no RSI, e verificamos, que há aqui, novamente, um máximo, muito próximo dos 7, ou dos 7, e depois, muda o seu comportamento. Analisando, assim, verificamos, que, cada vez mais, dificuldade em evoluir, houve uma quebra, aqui, de uma zona relevante, estar negociado, abaixo das médias móveis, no MACD, verificamos, pelo gráfico diário, está a negociar, abaixo do ponto de equilíbrio, e se analisarmos, embora esteja aqui, na média móvel exponencial, 200 períodos, mas se analisarmos, o gráfico mensal, verificamos, estamos afastados, das médias móveis, estamos aqui, neste topo, verificamos, já há alguns sinais, pelo MACD, de possível reversão, o RSI, o índice de força relativa, saiu da zona sobre o compre, e verificamos, que, a maior probabilidade, será, de uma correção, eventualmente, o primeiro impacto, ou pelo menos, a perspectiva, a primeira, será, de regressar, para esta zona, de 6.10, sensivelmente, poderá, dar um impulso, mas, temos aqui, objetivos, num cenário, menos positivo, e será, possivelmente, o cenário, que, pode aqui, ocorrer, é que, dever o Euro, real brasileiro, a cair, para esta zona, de 5.81, dar aqui, um impulso, e, no pior dos cenários, será ele cair, para esta zona, de 5.20. Estamos a falar, de possível desvalorização, na ordem, dos 8%, num cenário, menos positivo, na ordem, dos 20%. Sabemos, algumas pessoas, poderão ter aqui, a perspectiva ainda, de evoluir, mas, o cenário, será mais, de correção. No gráfico diário, para evitar, essa possível, cenário, menos positivo, temos que respeitar, este fundo, aqui, nesta zona, dos 6.08, e depois, novamente, retomar, esta tendência. Verificamos, que anteriormente, e se analisarmos, assim, há um rompimento, e fecha, abaixo, do fundo, relevante, já que ele criou, aqui, um novo topo, quebra, fecha, não respeita, o seu anterior fundo, novamente, e agora, estamos aqui, neste período de correção, para termos a certeza, que, pode vir aqui, a ter um comportamento, mais positivo, teria que romper, esta linha, que está aqui, em formação, rompermos, criar aqui, uma estrutura, de mercado ascendente, mas, eu diria, que o cenário, mais provável, será mais de queda, do que propriamente, virmos aqui, a renovar, no muitíssimo, curto prazo, um novo máximo, no euro, real brasileiro, acima dos 7, aqui, acima dos 7 reais, e por isso, é preciso ter aqui, algum cuidado, se isto então, bons treitos, um grande abraço, um bem-anjo para todos, tchau.